Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês que é aquele vídeo que eu pego as peças mais maneiras que eu garimpei lá no Instagram do garimpo de sexta que eu faço nos stories, eu pego as peças que eu mais me amarrei e coloco aqui nesse vídeo. Se você tá meio perdido aí em garimpo de sexta, o que que é isso que esse cara tá falando? É o seguinte, toda sexta-feira eu vou para o shopping aí eu vou garimpando nas lojas algumas peças que eu acho legais ou pelo valor ou por serem peças estilosas ou peças difíceis de se encontrar e aí eu vou mostrando para vocês lá pelos stories no garimpo de sexta. E aí se você não me segue por lá, me segue no Instagram que você vai se amarrar no garimpo completão lá. Então se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Primeira peça que eu separei é esse casaco de moletom preto, ele é da Amazon. Cara, casaco de moletom preto é uma peça que eu acho super importante ter no guarda-roupa, não é uma das cinco peças mais importantes, inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal falando das peças, cinco peças indispensáveis do guarda-roupa masculino. O casaco de moletom não acho que ele seja uma peça tão indispensável assim, mas ele é uma peça bem relevante, tanto agora no inverno ou dependendo de onde você mora, se for muito frio, é extremamente relevante você ter um casaco preto, ou que ele seja tudo preto, ou que ele tenha alguma estampa, alguma logo, alguma coisa bem pequenininha ali, que cara, vai dar para você montar vários looks irados com esse casaco, e aí não é um casaco tão marcante para você repetir várias vezes, e aí fica a dica aí para a galera que fica, pô, mas eu não tenho muito dinheiro, o que eu compro e tal, ou é possível ficar estiloso não tendo muito dinheiro para gastar com roupa? É possível sim, inclusive tem outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. E aí eu separei esse casaco aqui, ele é da Amazon, e cara, ele tá custando 60 reais, achei o preço dele muito bom, e assim, é uma peça que vai usar várias vezes, então vai pagar um investimento aí baixo de 60 reais no casaco de moletom, e você vai poder usar várias vezes. Segunda peça que eu separei aqui é esse casaco camuflado aqui, ele é da Nike, cara, eu me amarro muito no casaco de moletom, ou qualquer tipo de casaco que tenha zíper, que feche até, tenha tipo uma bola alta, sabe, e feche um pouquinho aqui, eu tenho uma jaqueta corta-vento, que eu vou deixar a foto aqui na tela, eu me amarro demais em usar ela toda fechadona, eu acho muito maneiro quando tem essa bola um pouco alta. Eu tenho umas outras jaquetas de corta-vento que já não tem essa bola alta, sabe, eu acho que parece que tá faltando alguma coisa, acho que não fica com um acabamento tão interessante. E esse casaco aqui, eu achei ele maneiríssimo, ele é de moletom, e ele tem esse lance da bola mais alta. Ele é de camuflado, e é esse camuflado puxando pro preto e pro cinza, acho que fica uma peça bem sofisticada, esse camuflado preto com cinza, eu acho que ele dá um ar, sabe, de um cara atualizado, um cara sofisticado, eu curto demais. E aí, gente, é o seguinte, pra você que é novo aqui também no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessas peças. As peças, no caso, que tiverem link, que algumas como eu faço em loja física, nem todas elas tem loja online pra eu deixar o link aqui embaixo. Mas as que tiverem, os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês. Então já aproveita e já curte o vídeo aqui pra me deixar, pra me dar essa moral, já que eu tô facilitando a vida pra vocês aí com o link. Curte o vídeo e deixa um comentário aqui embaixo o que você tá achando do vídeo e vai gravando as peças aqui pra você me dizer no final qual dessas você mais curtiu, qual que você usaria, qual que você já tem, qual que você teria, enfim, me conta aqui nos comentários, beleza? Próxima peça é esse casaco de moletom da Renner, ele tem uma pegada bem Tumblr, eu até dei essa dica quando eu mostrei lá no garimpo de sexta, pra galera que curte montar looks Tumblr ou quer tirar uma foto Tumblr pro Instagram ou alguma outra rede social, esse casaco ele vai cair perfeitamente pra essa finalidade. E aí, cara, essa paleta dele, amarelo, com esse azul, não é preto, tá galera? Esse detalhe aqui, do lado, não é preto, é um azul bem fechado, essa manga vermelha, gente, ele é um casaco muito chuloso de capuz, enfim, muito maneiro, agora a gente tá no inverno, se você curte essa pegada de looks mais, com cores fortes, colorido, ou curte misturar colorido com cores mais neutras, eu confesso que eu curto mais essa pegada de misturar o colorido com cores neutras. Me diz aqui nos comentários, você gosta de montar looks coloridos, todos coloridos, não gosta de looks coloridos, ou você prefere misturar colorido com cores neutras, me diz aí qual é o estilo que você mais gosta. E aí, essa foi a outra peça. Próxima peça que eu quero separar, que eu quero mostrar pra vocês aqui, também é lá da Renner, é esse Snickers, ele é um dead Snickers, cara, ele tem uma pegada bem off-white, bem easy, essa cor dele meio gelo, na verdade não é gelo, é meio off-white essa cor aqui. E também tem ali meio caramelo, meio creme. Essas faixas dele aí, mais claras, são detalhes refletivos, sabe? Que é aquele tecido que quando bate uma alta intensidade de luz, fica refletido, refletivo. Gente, esse tênis aqui, ele é muito maneiro, tem uma pegada também bem atualizada, uma parada bem moderna, e é um estilo que tá bem alta, né? O estilo do hype, claro que esse tênis não é um tênis do hype, óbvio que ele é Renner, mas ele tem essa pegada. Então, pra você que curte esse estilo e não, enfim, não é interessante você comprar nada falsificado, então é mais fácil você ir pra uma, sabe, uma marca que se inspire no hype, mas que não seja uma réplica, e aí você vai estar ali vestindo uma parada legal, de repente, não gastando muito, se você não tem condições de comprar um tênis da Easy, um off-white, aí você vai pra um da Renner nesse estilo que, na hora do look ali, do geral, vai dar uma imagem bem parecida. E aí, próxima peça que eu quero separar aqui, que eu quero mostrar pra vocês, é esse casaco de, é um casaco de sarja camuflado, e esse camuflado aqui já é com tons de verde. Tem uma galera que tava com dificuldade de encontrar esse casaco, tava me pedindo lá no Instagram, pô, Thiago, me falam de encontrar a jaqueta, né, casaco, né, jaqueta camuflada e tal, e aí, por isso, eu mostrei essa jaqueta lá no Garipo de Sexta, e aí eu tô trazendo aqui pro YouTube também, pode ser que você não tenha assistido lá, e você também esteja procurando uma jaqueta camuflada, tá aí, essa é uma jaqueta de sarja. Próxima peça que eu quero mostrar aqui é esse casaco de moletom, ele é oversize, tem esse tom, ele é amarelo, tom pastel. Gente, eu me amarri demais nesse tom pastel, nessa estampa dele aí também, que é tipo um salmão, ou um tom pastel, rosa tom pastel. Gente, ficou muito maneiro, tá uma pegada bem vintage. Eu curto montar estilos vintage, looks com estilo vintage, eu acho que fica uma pegada bem interessante. E, cara, esse casaco aqui, ou com uma bermuda, eu acho que com uma bermuda com um tom mais claro, ou até mesmo uma bermuda jeans, ele ia ficar numa pegada bem tamber, bem tamber não, bem vintage, e assim, ia ficar muito estiloso. Eu me amarrei nesse casaco aqui. E aí, próxima a ele, tem bolso canguru, que é esse bolso na frente, e tem o capuz também. Última peça que eu separei aqui é uma camisa de linho. Teve um dia, lá no garimpo de cesta, que eu mostrei várias camisas de botão de linho, que assim, eu fui encontrando várias maneiras. Eu não vou mostrar todas aqui nesse vídeo, eu vou mostrar só essa aqui, que é essa listrada branca com verde, que foi a que eu mais curti. Mas lá no dia eu mostrei azul, mostrei uma listrada branca com preto, enfim, vai lá nos destaques do meu Instagram, que eu deixo lá todos os garimpos registrados e salvos lá pra vocês. Então, se você quiser ver essas outras camisas de linho e as outras peças, vai lá pros destaques, que você vai ver tudo lá na íntegra. E, cara, essa camisa aqui, essa listrada, ela dá uma pegada, um estilo bem refinado pro teu look, de repente você colocar com uma bermuda branca, de repente uma bermuda de sardia branca, ou uma bermuda de tons claros, de repente pode ser até mesmo uma bermuda de linho, vai ficar bem legal. Eu separei aqui as peças mais maneiras que eu achei do garimpo de cesta. Me diz aqui nos comentários qual que você mais curtiu. E se você assistiu esse vídeo até o final, até fechar a tela, comenta aqui, deixe aqui nos comentários, garimpo de cesta, que eu vou saber que você assistiu até o final e tá me dando essa moral aqui, beleza? Então é isso, não esquece, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou, mas eu volto.